Já está aberto e segue até o dia 14 de junho o período de inscrições para a edição do segundo semestre de 2019 do programa Universidade para Todos, o ProUni. O candidato interessado em participar deve acessar o endereço eletrônico siteprouni.mec.gov.br e clicar no ícone fazer inscrição. É necessário informar o número de inscrição e a senha e comprovar que não é um robô, informar os dados pessoais e prosseguir. Logo após, o estudante deve responder o questionário e continuar. Será necessário também detalhar a renda bruta mensal e fornecer os dados do grupo familiar. Por fim, o candidato deve informar a primeira e segunda opções de curso, onde pesquisará por tipo de curso, instituição ou município. Ainda haverá o campo para indicar se já está matriculado ou não na instituição e indicar o tipo de bolsa, se parcial ou integral, caso disponível. Na opção Ver ficha de inscrição, o candidato terá acesso ao resumo de todas as informações fornecidas.